Esse é o grande Nenda Grande amigo de Dão de Alfredinho E aí grande Nenda Tá tudo em paz com o senhor? Como é que tá? Tudo bom mesmo? Tudo em paz? Como é que tá com o senhor? Tudo bom? O povo chama Nenda, né? Com o senhor, né? É Nena, né? Tu nascesse tapetinho, foi Nenão? Foi mesmo, Nenão Tu tem quantos irmãos, Nenão? Tem, só Por enquanto só um, só dois É mesmo, mas tão vivos Graças a Deus, né? Graças a Deus, é Mas tem filho, Nenão? O senhor tem filho, não? Tem, mas Só tem um aqui, Fabiana A mulher de Jotinha, de Jota Oxi, até mesmo, rapaz Você é o pai de Fabiana E tem duas mais, tá em São Paulo Ih, é, né? É Rapaz, tá vendo? Só conversando com o cara É, Nenão, mas tá tudo em paz com o senhor, né? Tudo em paz, meu filho Mas o senhor tinha sítio por aqui antigamente? Tenho, tem ainda na Guiabeira Ainda tem, né? Tem O senhor dá uma olhadinha ainda lá de vem quando É bom, porque é interto, né, Nenão? É mesmo, é Aí o senhor mora por aqui perto Moro pertinho aí Ô, Nenão, mal pergunto O senhor já tem quantos anos? 73 73, né? É Ó, o tempo passa ligeiro, né, Nenão? Ô, Nenão, sabe o que é que eu parei pra filmar tu aqui? Sabe por quê? Clube de Vida Eu vou dizer a tu por quê? Porque eu me lembrei de Hernando, meu sogro Aí É mesmo, nós já viamos Aí tu só vivia lá, sabe, Nenão? É Aí mais nós conversando, tu se lembra? Oxi, eu me lembro de novo Aí Nenão também triscava uma mais varda Ô, Nenão, ó Morreu varda, não foi, bicho? Morreu varda, Hernando É, é, Hernando, meu sogro Morreu aquele Aquele prindeiro, pô Como era o nome dele? Ele era um manelão Se lembra? Mesmo pesado Tom In, bicho Tom In de Genesa, pô, morreu Morreu Deixa eu ver quem mais conhecido Rapaz, bicho, morreu muita gente Aí eu tava pra tu ver Dos que sobraram são São poucos Poucos, é E os caras aqui também, assim Mas tu bebe, Nenão, ainda não Dá um tristinho de ver quando é Mas demora, né? Demora, né? Presta direto não, né, Nenão? E o cabelo já velho Aguenta não Pô, Nenão, e se o cabelo entrar morcedo? Morcedo, é É, pois é Esse é o velho Nenão Do tapetinho Ah, pô, tu sabe quem tu é, avô? Do meu amigo, filho de Jotinha Ah, é É Não, o filho de Jotinha, né? O senhor não é avô dele? O menino de Jotinha, né? É É É, o São Paulino Ah, pô, Nenão, um abraço aí pra tu, viz Obrigado aí pelo vídeo aí, viz Pode estar já, já Daqui a pouco tu tá na internet, viz Aí o pessoal vai ver tu lá E vai dizer Mas, pô, o Nenão, o rei tá famoso É, o grande Nenão Vai pra casa, Nenão Vou pra casa Valeu, Nenão Valeu E aí